Eu gosto de uma ferramenta que se chama Ikigai. É uma ferramenta que vem da cultura japonesa. E o que é o Ikigai? Ikigai é o propósito, é o sentido daquele estilo de vida. É o motivo daquilo existir. É a essência. Tem várias palavras que falam a mesma coisa, mas, na verdade, é o núcleo duro daquela experiência. É o porquê aquilo existe. E o Ikigai trabalha com quatro coisas, que é o que eu amo fazer, o que eu sei fazer, o que o mundo precisa e o que dá dinheiro. Na hora que eu cruzo essas quatro coisas, eu vou fazer quatro colunas. Eu posso pegar uma ferramenta, uma folha em branco, e eu faço quatro colunas. Coisas que eu amo fazer, coisas que eu sou bom em fazer, coisas que o mundo precisa e tem demanda, que as pessoas querem, e coisas que dão dinheiro. Aí eu vou ter quatro colunas com vários itens. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa é uma ferramenta que a gente aplica. Essa é uma ferramenta que a gente aplica.